O Ministério da Economia vai liberar 35% das contas ativas do FGTS dos brasileiros. Isso gera uma expectativa para o país que vai injetar 42 bilhões na economia do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro provavelmente essa semana vai anunciar que vai liberar esse dinheiro. Só aguarda uma reunião com o ministro Paulo Guedes. O plano é uma tentativa de reanimar a economia via consumo. Ainda este ano, a projeção oficial do governo é de crescimento do PIB de 0,81% com a liberação dos recursos do FGTS. Haverá também mais uma rodada do saque PIS-PASEP. Uma das ideias é autorizar os saques nas seguintes proporções. Quem tem até 5 mil no fundo poderá sacar 35%. Trabalhador com até 10 mil poderá sacar 30% do seu saldo. Ainda se discute qual parcela terá direito quem tenha entre 10 mil a 50 mil reais do FGTS. Acima de 50 mil, só poderá sacar apenas 10%. Projeto. Projeto.